A seguir, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, o funcionamento do Cadastro Positivo. A gente volta já já. Eles sabem tudo sobre futebol. Um futebol vistoso, bonito, envolvente. Maior assistente da seleção, maior artilheiro da seleção, o que vocês querem mais? E trabalham duro, pra levar até você uma análise completa do mundo da bola. O programa mais raiz de esporte da televisão brasileira está no ar, com muita informação. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, seis da tarde. Não sabe mais o que fazer com as dívidas da sua empresa? Conheça o AJC Group, o maior fundo de stress business do Brasil. Somos especialistas na administração de dívidas empresariais. Compramos a dívida da sua empresa. Saiba mais em ajcgroup.com.br Ou ligue para o telefone 0800-591-2870. AJC, cooperamos para um futuro sustentável e promissor. Teodoro, Floriano, Prudente, Primeira República, Getúlio, JK, Brasília, Bossa Nova, Jânio, Jango, Anos de Chumbo, Milagre Econômico, José, Fernando, Impeachment, Itamar, outro Fernando e o Real, Luiz, Dilma, Impeachment de novo, Michel e Jair. Coleção Folha 130 anos da República Brasileira. A história do país pela trajetória de seus presidentes em 28 livros. Apenas R$ 21,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo, todo domingo nas bancas. Colecione. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino. As definições de profissões promissoras foram atualizadas. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Cáspera. Não sabe mais o que fazer com as dívidas da sua empresa? Conheça o AJC Group, o maior fundo de stress business do Brasil. Somos especialistas na administração de dívidas empresariais. Compramos a dívida da sua empresa. Saiba mais em ajcgroup.com.br ou ligue para o telefone 0800-591-2870. AJC. Cooperamos para um futuro sustentável e promissor. Quem aí em casa é VaptVupt na cozinha. Nesta terça, a gente vai descobrir quem manda melhor aqui no Mulheres. Simone Bayer ou o Arthur, o nosso tutu? Vale a sua torcida. E sabe aqueles temperos que a gente não abre mão na hora de cozinhar? Pois é. Você já se perguntou de onde eles vêm? Eu garanto, você vai se surpreender. Mulheres é nesta terça, às duas da tarde. Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E aí